Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo com notícia quente pra você, torcedor vascaíno que depois de tanto tempo procurando, o Vasco finalmente focou e tem um alvo pro sistema ofensivo o atacante que atualmente é o artilheiro do Campeonato Mineiro e atua pela Caldense, tem o seu contrato apenas até o final da competição, entrou no radar da diretoria Cruz Maltina e pode chegar pra Série B do Campeonato Brasileiro a gente é claro, vai falar sobre essa situação, trazer detalhes de quem é esse atleta e de como está a atual situação das negociações além de falar sobre esse jogador e é claro, sobre a possível chegada dele vamos também informar sobre tudo o que aconteceu no dia do Vasco porque temos hoje no CT Moacir Barbosa o último treino antes de enfrentar o Aldax amanhã às 6 horas lá no Raulino de Oliveira teve também festa e comemoração aos 52 anos da Força Jovem Vasco e muitas outras informações importantíssimas pra você, torcedor Vascaene então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo ao canal do Gigante esse é o canal do torcedor Vascaene então se você torce pro Vasco não perca tempo e aqui embaixo já se inscreva no nosso canal e além de se inscrever, ative o seu sininho de notificação rapaziada, dessa vez eu venho pedir realmente pra você se você já é inscrito, ative o seu sininho se você está chegando aqui pela primeira vez e vai se inscrever ative também o sininho de notificação aquele que é importante pra fazer com que os vídeos que eu enviar cheguem até você, tranquilo? então volta a repetir, ative o sininho de notificação deixe também o seu like e aqui embaixo o seu comentário sobre o que você espera pra essa temporada de 2022 tranquilo, torcedor? mas vamos lá, né? sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e eu quero iniciar, antes de trazer informações parabenizar, é claro, a Força Jovem do Vasco da Gama pelos seus 52 anos hoje uma das maiores torcidas organizadas do futebol brasileiro completa aí 52 anos de idade a torcida mais importante da história do nosso clube a gente espera aí, eu pelo menos aguardo ansiosamente pra ver novamente os bandeirões aí circulando nas arquibancadas tanto de São Januário quanto também do Maracanã e dos estádios ao longo do Brasil uma torcida importantíssima e é claro, hoje teve festa ali na sede da organizada como tá passando aí na imagem pra vocês na festa teve a presença de vários famosos inclusive a Vianne Araújo esteve na festa como também os jogadores do elenco vascaíno Iri Lara, Bruno Nazário, Raniel, Juninho MT, Gabriel Peck, Nenê, Leonardo Matos vários atletas foram aí contemplar essa festa da maior torcida organizada do clube de regatas Vasco da Gama parabéns e que seja aí uma nova história nessa instituição mas vamos lá né rapaziada deixa claro aí os seus comentários a essa organizada do Vasco da Gama mas vamos informar a vocês sobre o que aconteceu no dia do nosso clube porque hoje teve notícia quente notícia importante tratando de contratações o Vasco ontem já anunciou mais dois reforços pra essa temporada o zagueiro colombiano Juan Quinteiro e também o meio campo Luiz Henrique e agora o Vasco tem um alvo tem um novo rumo aí com relação a contratações que é trazer mais um atacante esse atacante é um extremo velocista que atue pelas beiradas pelos lados de campo o Vasco atualmente já tem dois pra essa posição que é no caso Gabriel Peck também o John Sanches o John Sanches que atualmente não conseguiu se achar né dentro do clube e o Vasco tá à procura de jogadores aí com essa função dentro das quatro linhas e parece que achou achou aí um atacante que está atualmente no Campeonato Mineiro e é inclusive o artilheiro da competição o João Diogo ele é o artilheiro com sete gols em sete partidas e já deu uma assistência no campeonato aliás corrigindo são cinco gols em sete partidas e uma assistência inclusive superando aí tanto o Hulk como também o Edu atacante do Atlético e do Cruzeiro os dois maiores clubes aí do estado de Minas Gerais o Vasco definiu já esse alvo segundo informação apurada pela página Gol o João Diego aí atualmente está na Caldense e além do Vasco tem outros clubes também do futebol brasileiro na mira da contratação a grande pergunta que o torcedor pode estar fazendo é quem é esse atleta? o João Diogo esteve no ano passado vestindo a camisa do Manaus FC e já vestiu a camisa também de vários outros clubes do futebol brasileiro como Figueirense Carpatia da Ucrânia Remo URT e o Manaus FC que eu acabei de falar pra vocês ele é cria das categorias de base do Cruzeiro no caso da Toca da Raposa ele passou por todas as visões de base do Cruzeiro mas quando chegou ao profissional não teve oportunidade por lá e agora vem tendo um dos melhores momentos na sua carreira vestindo a camisa da Caldense pelo futebol mineiro vocês podem estar se perguntando tá mas vai fechar? o João Diogo vai ser o reforço do Vasco? a gente ainda não sabe o Vasco está de olho o João Diogo entra pra uma lista grande que o Vasco já tem de contratações de alvos para reforçar o elenco assim como acontece com o Pedrinho do Volta Redonda assim como acontece também com o próprio Andrei do Nova Iguaçu que já passou nas categorias de base do Vasco é uma lista se vai vir ou não vai vir isso vai ficar decidido pela diretoria mas são alvos o Vasco estará analisando durante o restante do tempo do campeonato no caso o campeonato mineiro e quem sabe se ele continuar tendo destaque boas atuações não poderá vestir a camisa do Vasco nesse ano de 2022 mas está na lista está no radar as conversas dificilmente iniciaram mas uma sondagem já aconteceu durante essa semana hoje é sábado a gente dificilmente vai conseguir um contato mas a partir de segunda-feira ou quem sabe até amanhã a gente vai tentar contactar o empresário do atleta o seu agente ou até mesmo diretamente o jogador para saber se realmente já houve alguma ligação algum contato por parte da diretoria Cruz Maltina e noticiar a cada um de vocês mas pelo momento o que chegou até nós é que de fato está sondando é um jogador que entrou no radar e nada mais do que isso mas é um jogador bom e demonstra aí o perfil de atleta de atacante que o Vasco estará procurando para essa temporada de 2022 lembrando o Carlos Brasil deixou isso bem claro que estará analisando todos os campeonatos estaduais Copa do Nordeste Carioca Paulista e agora dessa vez o jogador surgiu do Campeonato Mineiro se você conhece mais a fundo esse atleta deixa aqui embaixo a sua opinião se seria ou não seria um bom reforço para o ano de 2022 mas seguindo né rapaziada que ainda tem informação e antes de a gente falar sobre Vasco é o DAX que acontecerá amanhã às 6 horas da tarde eu quero trazer informações sobre a situação de um jogador que foi especulado no Vasco o Maicon meio campo que esteve no Grêmio nessa última temporada e também nas passadas ficou livre no mercado depois de uma desavença ali acabou saindo não pela porta dos fundos mas de uma maneira que o jogador pela história que construiu no Clube Gaúcho não gostaria de ter saído daquela maneira no caso e hoje foi informado que ele fechou com o CRB é o novo reforço do CRB Clube de Alagoas até o fim de 2022 ele acabou fechando com o Clube pelo Marcelo Cabo Marcelo Cabo ex-técnico do Vasco que foi demitido do Atlético Goianiense voltou para o CRB Clube no qual ele já comandou e com isso acabou tendo papel importante para levá-lo Maicon até o Clube então Maicon é claro confirmando não vem para o Vasco e já tem um destino confirmado para esse ano de 2022 e agora para terminar o vídeo falar sobre partida de amanhã amanhã às 6 horas da tarde o jogo aí que terá a transmissão inclusive da Record o Vasco enfrentará o Aldax esse jogo estaria previsto para a Angra do Geis o Aldax inclusive já estava se mobilizando com a prefeitura local para construir uma arquibancada que daria capacidade para 3 mil lugares ali torcedores estarem privilegiando a partida mas não conseguiu ter tempo suficiente para a montagem das arquibancadas então a partida será no Raulino de Oliveira estádio do Volta Redonda que o Vasco já atuou nessa temporada de 2022 um jogo importante principalmente se tratando de testes o Vasco poderá ter muitas novidades no seu time titular já que contará com 5 desfalques para essa partida Nenê Juninho e Bruno Nazário 3 jogadores que foram titulares durante todas praticamente as partidas dessa temporada não estarão à disposição do Zé Ricardo pois levaram seu terceiro cartão amarelo além desses 3 atletas e o Uri Lara e o Vitinho também ficarão de fora serão desfalques devido à lesão o Vitinho que sofreu uma lesão contra o próprio Eldax numa semana antes da estreia contra o Volta Redonda num jogo treino e o Uri Lara que sofreu uma lesão no tornozelo contra a Boa Vista na segunda rodada da Taça Guanabara então o Zé Ricardo vai com muitas novidades inclusive poderá já contar com o Zé Gabriel reforço aí que foi anunciado no meio dessa última semana o Juan Quinteiro e o Luiz Henrique ainda não tem condições de jogo foi apresentado aliás foi oficializado ontem se que era apresentado foi ainda pelo Gigante da Colina e não deu tempo de ser regularizado mas já para o Clássico contra o Fluminense no final de semana que vem deverá estar à disposição do técnico Zé Ricardo uma partida de fato importante para o Vasco para testar ver as modificações mas há grande chance do Zé Ricardo entrar com 3-5-2 inclusive há grande chance do próprio Zé Gabriel estrear como titular na sua primeira partida à disposição do técnico Zé Ricardo e é claro torcer para que o Vasco possa conquistar uma vitória que em caso de vitória derrota hoje do Fluminense para o Volta Redonda às 7 horas da noite o Vasco poderá assumir novamente a liderança da Taça Guanabara já que está na terceira colocação o Botafogo está abaixo e o Flamengo não joga porque amanhã tem a final da Supercopa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro então é torcer quem sabe não poderemos encerrar aí essa rodada sendo líder da Taça Guanabara e sonhar com esse primeiro título aí no início da temporada deixa clara a sua opinião aqui nos comentários sobre qual a sua expectativa para essa partida e esse foi o vídeo torcedor trazendo aí todas as informações falando sobre Vasco amanhã às 11 horas a gente voltará com um novo vídeo para vocês principalmente falando sobre a partida às 6 horas contra o Dax 5 horas tem pré-jogo com o Mário como a gente vem fazendo e é claro após por volta das 9, 9 e meia da noite estaremos lançando o nosso pós-jogo tranquilo? esse foi o vídeo se curtiu se inscreva corre também lá no nosso canal de cortes corte do gigante nos ajude nos dê um apoio um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro saudações vascaínais a kita a a a a A letalha é o meu pastor, a letalha é o meu pastor.